Em cena no Salão Preto e Prata do Casino de Estoril, em Lisboa, está o Gris... Em Estoril. Em Estoril está o Gris, o musical, uma adaptação de um espetáculo da Broadway. E que coloca Diogo Morgado e Maria Sampaio em palco e hoje estão no nosso sopá. Fofinho! Bem-vindo! Agora viva! Bom, a Maria já cá tinha estado a falar do Gris, mas tudo Diogo ainda não. E é uma estreia no Agora Nós e, portanto, temos que agradecer uma estrela do mundo internacional Diogo Morgado connosco! Muito obrigado, caríssimo. Diogo, fala-nos um bocadinho sobre este... Fala-nos um bocadinho, já é pouco o que tu costumas dizer. Falar do Gris é como falar da Bíblia, quer dizer, é quase... Diz Jesus! Exatamente. Exatamente. Quase que não é possível. Não é possível dizer... É um mítico e icónico filme, aliás, que começou por ser um musical e que teve tanto sucesso na Broadway que virou filme. Portanto, foi este Gris que trouxe à cena ao John Travolta, ao Livy Newton-John, que na altura foi um sucesso e que agora está no espelho. E é eterno, há de ser um sucesso para sempre. Para sempre. Aliás, o mais fixe, eu acho que concordas comigo que uma das coisas mais fixas é o pessoal a cantar e a sair de lá super animado, é uma coisa essencialmente super bem disposta e as pessoas saem verdadeiramente felizes. Vamos para a porta do Gris vender gel para o cabelo e minisaias. Ficamos ricos. Ah, mas é. Ficamos ricos. Ficamos ricos. Já tivemos público que veio toda a rigor. Toda a rigor. Sim, sim, sim. Maria, e tu? Qual é que é o teu papel? Como é que viveste este convite? Olha, eu, desde miúda que sempre adorei o filme, a minha mãe mostrou-me o filme, tanto é que eu estudei música e teatro, portanto, logo aí tinha as duas vertentes da música e da representação. E desde miúda que eu disse à minha mãe, olha, se um dia fizer o Gris, eu quero ser a Riz, ok? A personagem que por acaso, quando tive este convite, disse logo ao ensinador, olha, eu se fizer isto, eu quero ser a Riz, porque é uma personagem que eu admirava imenso em miúda, que era uma mulher super forte, que na altura também já mostrava, nos anos 60, já estava emancipada, 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 e a mulher deixou de ser, começava a deixar de ser só vista a dona de casa, e sim, já podia fazer o que queria e podia assumir e fumar e vestir calças, alguma coisa que antes não se podia fazer, e eu já admirava imenso a Rizzo, e então hoje tenho esse privilégio de poder fazer com atores incríveis. E faz, e é incrível a vida dela, é mesmo muito incrível, o Fiche, não querendo roubar aqui, mas é para te elogiar, ou seja, o que é Fiche, é nós pegarmos na proposta que é o Gris, e recebemos a influência daquilo que é o musical, inspirarmos no filme, mas ao mesmo tempo caracterizar para Portugal e para que o público português se identifique de alguma maneira, com uma mescla entre aquilo que é o Gris, fazer uma homenagem àquilo que as pessoas conhecem como sendo o Gris, mas ao mesmo tempo não americanizar completamente o género, e ficar uma coisa portuguesa, que poderia ser aqui. Sim, exatamente. E a Maria faz um trabalho incrível com a Rizzo. Nós tivemos as nossas bandas, também de rock, os Gatos Negros, etc. Portanto, também de alguma forma, aos anos 60, aqui musicalmente foram a ligação. A música é o ingrediente principal deste musical, no sentido em que a identificação, vamos lá pelo ouvido logo. É o que liga. Aliás, uma das discussões era justamente se havíamos de adaptar as músicas para o português e acabámos por a unanimidade, e o Paulo foi, obviamente, a palavra final nisso, de não adaptar, ou seja, a peça é toda em português, mas quando chega às músicas... Ai, meu Deus, são as minhas. São as músicas. Cantei lá só um bocadinho. Ah, não, isso é ele. É pá. Parece aquela coisa de pegar humorista. Canta lá em uma piada, pá. Não fazia um teatro. Ah, mas vocês não são cantores, podiam cantar. Lá está, mas é que eu não sou. Olha, agora está-lhe a faz. Não fazia isso, tu te cantavas, olha-te, eu que malgato. Ah, eu fazia. Desculpa, tu foste à obra, se ela te pedisse tu ias, olha, paciência. Não, mas... Ele é nosso, não é? Olha, como é que o elenco, vamos lá passar aqui em revista também as outras quase 14 pessoas que fazem parte deste elenco. Sim, poxa. Algum destaque, quem é o maior canastrão? O maior canastrão sou eu, sem dúvida, por isso que estou ali, que é para ficar logo limpinho. Portanto, a fasquita está tão baixa que a ideia é surpreender, de alguma maneira. Não, mas vamos lá falar dos gestantes, porque é sempre bom. Sim, a Mariana Márcia Guedes é a nossa Sandy, portanto, é aquela menina naífe que chega aqui ao High School de Rydell e que é amalroada por um grupo de Pink Ladies, encabeçada pela Rizzo e pelos Steve Birds, que o meu personagem, o Danny, fazem. Portanto, ela está ali no meio de... Mas vive um grande amor. Vive ali um grande amor e depois... Vai ao baile. Vai ao baile. Levou o baile. Leva-lhe. E depois, no final, há a grande revelação que se transforma no Yoda Wonder I Want. E depois temos aqui um grande alento. Ana Queiroz, o João... E o Ricardo Trepa, sabes que todos os espetáculos já há pelo menos duas mulheres que se apaixonam por o Diogo Morgado. Quem é que neste espetáculo já se apaixonou por o Diogo Morgado? É o figurinista. O figurinista está louca. Louca. E depois diz. E a menina que senta também as senhoras ao domingo. A chefe de sala. A chefe de sala também está. Eu sou muito forte ao domingo. Não, não. Pai, eu ao domingo apaixonaria por mim próprio, atenção. Não aposto muito no domingo. Temos muitas senhoras que vão todos os dias ver o Diogo. O domingo é fortíssimo. E fazem esperas. Sabes que eu e o Diogo, ou Mário, posso dizer isso? São iguais, são iguais. Eu e o Diogo já nos beijámos. Aliás, a última vez que estivemos juntos foi justamente para nos beijarmos. Vamos rever esse momento. Não tínhamos nada para fazer na sua altura. Pensámos assim, opa, o que é que tens de ver? Portas de Santantão. Bora lá, vamos a isso. Ou portas ou não, bora. Ou portas ou não, vamos lá respeitar. E retratámos isso, inclusive. Que estás nós dois. O que é que tu disseste? Não é tudo. Seímos muito cedo. Gravaste isto? Opa, opa, pera lá, topa opa. O meu opa foi o Diogo igual assim mesmo, giro, seco. Não, era o cabelo. Ele também estava muito cedo. Não é o cabelo que eu às vezes arranjo. Não. É o cabelo possível. Não, não. Olha, com os dias mais fortes, aqueles que devemos apostar aqui, em que dias é que vocês estão em cena e horários? Maria. Ok, nós estamos de quinta a sábado às 10 da noite, certo? As sextas e sábados estão fortíssimas. As quintas ainda temos alguns lugares. Quintas e domingos. Quintas e domingos. O conselho. O conselho. Se querem escolher lugares. Se querem escolher lugares. Se quiserem tentar mesmo a sexta e ao sábado. Se não vão atrás, ao pé da casa de banca. Sim, ficam lá ao longe e vêm muito mal. E é bom ver de perto. Para poder dançar. Não, mas é mentira. Mas acho que podem... O que eu aconselho mesmo é ticket line, tentarem o mais cedo possível. Mesmo que sejam, imagina, querem ir daqui a um mês, a 15 dias. Marquem já. Marquem já. Nós temos mais um mês em cena. Acaba dia 18 de novembro no Casino Estrela. Depois vamos estar em tour. Mas no Casino é bom marcar em alguma licença porque estamos sempre com muita gente. Ó Diogo, deixa-me aqui aproveitar que aqui estás para falar, independentemente do Grease, de falar das tuas incursões no cinema que tens escrito, tens realizado, tens produzido. Tens feito um braço de ferro para fazeres os teus próprios filmes, o que é louvável. Obrigado. Como é que estás? Está bem, nós estamos... É isso mesmo. A luta é essa. É quebrar um bocadinho as convenções das coisas. Quebrar um bocadinho... Os portugueses muitas das vezes queixam-se em relação a algumas coisas e não sabem a mecânica que está por trás. Eu e o meu irmão criámos uma produtora e estamos a tentar remar um bocadinho contra as convenções daquilo que está instituído de apoio ao cinema. Como é que se chama a produtora? Ou de desapoio ao cinema. A produtora é SLX. E nós estamos agora a acabar um filme de ficção científica, que é o Solo, rodado nos Açores, cinco ilhas diferentes e um grupo de 20 pessoas a fazer isto em seis semanas. Portanto, uma odisseia que se decorrer bem estará nas salas de cinema em janeiro, fevereiro do próximo ano. Tu consegues com uma equipa muito pequena um orçamento reduzido, fazer milagres. É isso que o teu irmão e tu sugerem? A ideia é que sim. Ou seja, num país onde se esbanja dinheiro em coisas erradas, é importante que se invista na cultura, porque quando o dinheiro é empregue nas coisas certas, nós conseguimos fazer coisas, de facto, incríveis. E, portanto, é essa a dinâmica que queremos fazer, sem grandes publicidades, mas a mostrar pelo trabalho que é possível, sim. Muito bem. Certo. Muito bem. Obrigada. Obrigada, Diogo. E obrigada, Maria. E o Grease está no Salão Prato e Prata do Casino Estoril até ao dia 18 de novembro, mas se eu fosse assim, seguia aqui o conselho dos nossos. É Domingos e Quintas, porque ao Domingo é que o Diogo... Ao Domingo eu sou fortíssimo. É Domingo, para o nosso pau. Mas ao Domingo é mais difícil chegar perto do Diogo, que está lá a senhora que senta às pessoas, se não deixe. E ao Domingo, eu sou mesmo arrebatador, atenção. E faz os filhos todos... É todos ao Domingo. Todos ao Domingo. Diogo, obrigado! Obrigada. 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 Bom, dez anos depois, a cantora brasileira, Joana, está de regresso a Portugal. E hoje vai estar à conversa connosco no Agora Nós e recordar também que grandes êxitos da sua carreira, como, reparem. Amanhã talvez, só mais uma vez... Vai, Maria! O amor que a gente fez... É já a seguir até o dia! Só mais uma vez... Agora não vai? Ao Domingo! Ao Domingo! Ao Domingo! Até já, até já!